Ei, acho que encontrei, acho que encontrei, penso que encontrei o nome que eu estava à procura de Dread, pips que não viu o último vídeo, eu reagi a um outro nome da Batalha da Aldeia lá, de trio, à procura desse vídeo e agora vamos, vamos tá checkar isso Ai gangue, eu não quero, eu não quero ficar com o vídeo bloqueado e os caralhos por isso Agradecimentos ao irmão Tá usando a mesma... Calma aí. A mesma intro para as rondas que é a aldeia. Onde é? Onde é? Oh! Isso é o outro? Não julgo. Não siga a humildade. Pode olhar na minha bolota. Você não encontra fraqueza. O que você é joqueira fraco, hoje virou Fortaleza. E aí, madrão? Salom, mora. Vem que vem. Vem que vem. Vem que vem. 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 E vai morrer. Muita ouvir contra as rondas. Vai morrer. Geral. Vai morrer. Ha, ha, ha. Não corre pra trás do Alva e nem do cara, mano. Porque você sabe que nós já te assassina. Quem nasceu pra ser madrão nunca vai ser Madilla. Quem nasceu pra ser guinho morre como guina. Mentiroso e safado. Vai ser comprado na quebrada de cara. Não leva pro lado. Foi logo na primeira. Damn! Foi literalmente esse mambo aqui que eu comecei a ver. Travei e fiquei tipo foda-se. Eu vou reagir a esse mambo aqui. Tipo, vou começar a fazer react de batalha. No cap, mano. Literalmente. Esse clipe aqui me fez começar a fazer react de batalha, mano. Isso foi nasty. E travei a meio também. Por isso não vi como é extremamente. E vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Ha, ha, ha. Não corre pra trás do Alva e nem do cara, mano. Porque você sabe que nós já te assassina. Quem nasceu pra ser madrão nunca vai ser Madilla. Quem nasceu pra ser guinho morre como guina. Mentiroso e safado. Vai ser cobrado na quebrada, tá ligado. Não leva pro outro lado. Não adianta ficar bravo. Falei, sou vai batalha, mano. Aqui em cima do palco. Se você quiser lá é fora, mano. Não resolve bem. Mas aqui em cima você sabe que ataques também. Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Mano! Essa... Essa garota é doida! Me te trocando e eu fazendo isso de uma maneira insana Gosto pra você, meu parceiro, que eu voltei pra mostrar que o Neon domina a sabana Ou se pá, o gorila domina a floresta Ou se pá, o cachorro domina a rua, mano Eu não sei quem é o dono da festa Vim de penetra e ela não é sua Calma, fica tranquilinho que agora no estranho do Neon Eu vim pra matar, que o Cenebrabo pode pá Eu te ataquei, eu quero ver que você responda que nem uma cara Bigode pra caramba, chegou o Negrote Achando que vai vir me abalar Nebo, cê tomou no pote, essa foi headshot Aí eu nem precisei mirar Pra aprender o que é bom som Porque o barco não é desse jeito Acabou, mano, já chega, mano Já chega, já chega, gang Já chega Já chega, mano Tira o micro, acabou o tempo do mano What the fuck Nigga, beat Deu beat switch, mano Você pulou na bola e ficou um bola muxa Por isso mesmo, mano Eu te mando ir embora Passa de mágica Esca o xixi e vaza Oh meu Deus, não Isso, 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 não Não, não Beat Oh, 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 DJ DJ é ator pago nessa porra, mano DJ é ator pago nessa porra, mano Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Isso, mano, não acontece DJ é ator pago nessa porra Eu te mando ir embora Passa de mágica Esca o xixi e vaza Beat Trocando e eu fazendo isso De uma maneira insana Gosto pra você, meu parceiro Que eu voltei Pra mostrar que o Neon domina a sabana Ou se pá O gorila domina a floresta Ou se pá O cachorro domina a rua, mano Eu não sei quem é o dono da festa Vim de penetra E ela não é sua Calma Fica tranquilinho Que agora no estranho do Neon Eu vim pra matar Que o Cenebrabo pode pá Eu te ataquei Eu quero ver se responder Que nem o AK Bigode pra caramba Chegou o Negrote Achando que vai vir me abalar Nemo, cê tomou no pote Essa foi headshot Rainha, eu nem precisei mirar Pega Vai aprender o que voltou Porque o barulho é desse jeito E essa porra é um dojo Eu sou macronome, é pesado Igual sumô E agora você entende como é meu parceiro Porque eu faltei Mas eu nunca mais falto Tô em cima do palco Desço do seu salto O monstro voltou pra São Paulo Aê Guinho Eu não te conheço Não é nada pessoal contra ti Magrinho também tô Magrinho Magrão Minha bad gang God damn Até ele me desligou a câmera Direto Hell nah Hell nah Come on, come on, come on Tem que mudar pra outra câmera aqui We got you God damn I'm black as fuck gang I'm black as fuck bro Mas yo What the fuck is this? Nigga, por que que esse mamu tá muito pra cima? I'm black as fuck gang What the hell I'm black as fuck Mas yo Guinho, né Nada contra ti Não conheço o Magrão também Assim tá o bem conhecido Do Podipá E eu Dira a batalha que eu vi agora A bocado por que que eu tô a olhar pra outra câmera Se agora é isso daqui é que tá ligado Mas God God damn Eu vou me dar o que eu vi de pênis Agora eu vou me dar o que eu vi de pênis Agora eu vou me dar o que eu vi de pênis Agora eu vou me dar o que eu vi de pênis E ele tá a responder as barra a barra o que o Magrão mandou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gol! Ele gerou! Não girando-se! 3, 2, 1! Ele gerou! Temos 2 votos a 1! Magrão para a próxima fase! Uma salva de palmas pro Dinho aí família! Na moral, que bagulho louco! É não rapaziada, gratidão fazer parte aí mais uma vez aí! Logo menos eu vou entrar em divórcio com essa primeira fase aí! Vou casar com a segunda, casar, se Deus quiser com a final! Pasinho a 1 que vai! Prevista! E aí Gang, esse tropa respondeu bem para caralho! What the fuck? Esse tropa respondeu bem para caralho mano! Dava a vitória mesmo assim para o Magrão! Mas esse... Esse tropa respondeu bem para caralho mano! E aí Novo quadro do canal gente! Batalha mano! A aldeia não sei o que vocês tem mano! Mas God damn! Isso é louco! Isso é louco! Isso é louco! Não sei se vou dropar esses dois vídeos no mesmo dia! Logo agora! Mas provavelmente! Provavelmente vou dropar o primeiro agora! E mais para noite! E mais para noite dropa isso! Ai Gang! Lá you niggas! Vou... Vou filmar vídeo para porra! Já falei no outro vídeo! Vou... Vou filmar vídeo para porra mano! Vou... Vou filmar tudo que eu gosto! Tudo que eu... Eu vou... Eu... Eu não vou sair de casa hoje! Só vou sair para treinar! Voltar! De resto! Só voltar a filmar mano! Vou ver o que que eu gosto de... Filmar mesmo! Digo! E... Só experimentar! Então! Outra para vocês também! Digo! Tu que estás a querer começar algum... Algum mambo! Começa hoje! Ai! Isso é... Tá na... Tá na nossa hora de comer também! Tá na nossa hora de vencer! Digo! Por isso! Começa ao mesmo tempo aqui com... Com o... E... E só bora! Nigga! Lá you niggas!